Uma verdadeira tragédia aconteceu em Morretes, no nosso litoral. Duas crianças, uma de dois e o irmãozinho de três, eles morreram no incêndio. Elas estavam dentro da casa onde moravam com a mãe, quando a residência foi tomada pelas chamas. Vizinhos e amigos da família se mobilizaram para resgatar as crianças, que foram encaminhadas ao Hospital Evangelico aqui em Curitiba, mas infelizmente elas não resistiram. O repórter Tiago Silva esteve lá em Morretes. A emoção tomou conta do município. Quem viu como tudo aconteceu, não vai esquecer da cena nunca mais. O Balanço Geral Curitiba conta pra você. Uma despedida dura. A emoção tomou conta de amigos, vizinhos da família. A tragédia abalou Morretes no litoral do Paraná. Edilane Cordeiro era mãe de três filhos e precisou ser amparada. Separada, ela cuidava das crianças e precisou ir morar na casa do pai. Ela tá muito abalada, né? Tá muito abatida, né? É difícil, né? Dois filhos, né? Do jeito que foi, né? Do jeito que foi, né? Tios de três e dois anos. Três e dois anos, né? A casa onde a mãe morava foi completamente destruída durante o incêndio. Os vizinhos ajudaram a socorrer as crianças. Eu olhei e vi a fumaça, mas eu, no momento, eu achei que era a mãe deles que tava queimando alguma coisa ali, né? E daí, de repente, a gente começou a escutar as crianças gritando. Aí eu chamei a minha mãe, a gente veio ver e a casa já tava... foi uma coisa muito rápida. Já tava toda incendiada a casa, não deu tempo pra nada. As crianças pedindo socorro? Tavam lá dentro. Aí a gente começou a gritar, gritar, pedir pros vizinhos virem ajudar, né? E daí os vizinhos todos se reuniram e conseguiam tirar as crianças, mas já estavam todos queimados. Nós chegamos aqui, as crencinhas, tava aqui, tava aqui pegando fogo, eu peguei um pelo braço, pelo braço, ele tirei, ele passei a mão, mas saí o couro dele, nós peguei rapidinho ele, saí no líquido, líquido dele, eu peguei ele rapidinho, ele saí correndo, ele chamei o meu irmão Edson, que tava com corça prata, peguei o carro da minha irmã e ele veio lá no hospital. Correram pro hospital? Correram rapidinho pro hospital. Quem viu as crianças chegando no hospital, sabia que a situação era grave. Eles fizeram o impossível, porque as crianças estavam queimadas demais. Era muito grave? Muito, 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 muito. Já tava dando parada cardíaca, um, né, não era um. E o outro não mostrava muito, mostrava que ele ia sobreviver, né? Você até pensou que de repente um ia sobreviver? É, um ia sobreviver, só que infelizmente não foi possível, né? Os irmãos Juan Pietro Oliveira, de dois anos, e Heron Vinícius de Oliveira, de três, ainda foram levados de helicóptero para o hospital evangélico na capital, mas não resistiram. Eles morreram ontem à tarde. A mãe das crianças, que hoje está inconsolável, perdeu os dois filhos de treze e dois anos. Ela comentou que foi à casa de uma vizinha, pediram um pacote de macarrão. Seus filhos já estavam sem meira horas e choravam de fome. A mãe, ela tinha ido à casa porque não comia. Isso, exatamente. Ela passava uma situação precária, assim, tipo, ela estava desempregada, sabe? E aqui é muito difícil porque ela tem três filhos pequenos, não tinha quem cuidasse dos filhos para ela. Ela recebia ajuda da mãe dela, assim, sempre que a mãe dela podia ajudar. E nós, os vizinhos, também sempre ajudamos. Aí, nesse dia, ela estava sem as coisas em casa. Aí, ela foi ali e pediu para a vizinha um pacote de macarrão emprestado, né, para fazer para as crianças. E o que mais me choca é porque, provavelmente, essas crianças morreram com fome. Porque ela foi buscar o pacote de macarrão para fazer a comida para as crianças. E quando ela foi lá e ficou um pouquinho conversando, quando ela pensou em voltar, já não deu mais tempo porque a casa pegou fogo. Que tragédia. Nossa, muito grande, muito grande mesmo. É lamentável, sabe? Não tem explicação para isso. É uma dor que, sabe? Não tem explicação. Essa era a casa onde a mãe morava com as três crianças, ou pelo menos o que sobrou da residência. Andando por aqui, destruição completa, tudo queimado, tudo resumido a cinzas. Segundo informações de vizinhos, naquela segunda-feira não tinha água por aqui, o que dificultou o socorro. E ainda os moradores relataram que a casa era de videira. Desse ponto para cá ficava a residência, que era uma espécie de uma área. E aqui tinha uma janela. Por essa janela, os vizinhos observaram as crianças gritando e pedindo ajuda. Uma cena que jamais será esquecida. Eu e a minha mãe, a gente ajudou a tirar do menorzinho de dois anos, o Pedro. A gente ajudou a tirar, sabe? A fralda dele toda incendiando. A gente ajudou a tirar a fraldinha que estava pegando fogo, sabe? Então essa cena, para mim, que a minha mãe não vai sair da nossa mente tão fácil. A gente vai ficar para o resto da nossa vida. Marcou isso daí, né? Foi muito triste. A polícia agora está investigando o caso. O delegado espera por laudos para saber se alguém será responsabilizado pelas mortes ou se o caso será arquivado. Foi instaurado um inquérito policial para apurar os fatos, né? Agora estamos aguardando o resultado da perícia, onde o perito do Instituto Criminalista da cidade de Paranaguá vai até o local do incêndio, né? Tentar apurar as causas prováveis desse incêndio. O que deu início a esse incêndio, né? Aí, a partir daí, vai ser desenvolvida as investigações. Aquilo que eu falei na abertura do programa, repito mais uma vez, tragédias como essa já aconteceram outras vezes. Mas muitas dessas vezes, a mãe deixava os filhos em casa, final de semana, cedo à noite, sábado à noite, para a mãe bailar, se divertir. E aqui não, gente. Família humilde, família simples, as crianças com fome. A mãe deixou os filhos em casa e foi rapidinho, na casa da vizinha, para pegar um pacote de macarrão para fazer aos filhos. E quando ela voltou, a tragédia já tinha acontecido. O menininho de quatro anos que sobreviveu à tragédia está em poder da avó. A família enlutada, as nossas condolências, os nossos sentimentos.